MOTUMBACHE Salve a força dos nossos ancestrais Salve o diabo e nada mais Aqui quem vos fala é Márcio Smalik Bom, vamos dar continuidade falando um pouquinho sobre Kadeshu E hoje vamos falar um pouquinho sobre Exu Rei das Sete Encruzilhadas Os seus sete encruzilhadas Os sete, os sete, os sete encruzilhadas Toma conta e presta conta no romper da madrugada Exu Rei das Sete Encruzilhadas O Caçador das Almas Perdidas Um grande arrebanhador de almas O Senhor dos Pactos O Senhor dos Caminhos Realmente Um Lord O que quarenta e nove Exus fazem Um Exu pode fazer Mas cada Exu tem a sua particularidade Exu Rei das Sete Encruzilhadas O Senhor dos Pactos O Senhor dos Pactos Aquele que faz Brotar dinheiro do lixo Um Exu que carrega consigo Um grande conhecimento ancestral Um Exu que gosta de charuto do pão Bebidas finas Um Exu de muito movimento É lógico Tendo Os fundamentos corretos Sabendo tratá-lo corretamente Sabendo oferendá-lo corretamente É um Exu que Traz um grande progresso Você não sabe Da onde vai vir a solução Seus Sete Encruzilhadas Ele traz Como todos Exus É um Exu de Grande respeito Quando esse Grandioso Exu está em terra Traz Um grande movimento Mas se ele não é tratado Com devido respeito Ele não discute Simplesmente Simplesmente Vira as coisas E vai embora E consigo Vai todo Movimento Uma característica Muito marcante De quem Carrega esse Esse grandioso Exu Porque ele É muito mais do que um pai Muito, muito, muito mais do que um pai É a sensação de De quando você Vai pra lugares Que você nunca foi Nunca passou na sua vida E você tem a sensação de De conhecer aquele lugar De conhecer aquelas Pessoas Pessoas que você nunca Conversou Ou você tem a sensação de De conhecer De ter conversado Com aquelas pessoas Seu sete Engusilhadas Faz brotar dinheiro Do lixo Mas gosta das coisas Corretas Das coisas certas Não é à toa que Que ele é rei Dizem queixo Só bebe E dá Risada Mas não é verdade Não Exu É rei Lá das sete Engusilhadas É um Exu Que carrega consigo Muitos mistérios O ser humano Se pegou Ou Vai se pegar No meio Da encruzilhada Sem saber Da onde veio Sem saber Pra onde vai Qual rumo tomar Ali está Exu rei Das sete Engusilhadas Mas tem que saber Como Nesse bate-papo Eu falei Nos vídeos anteriores Muitas pessoas Carregam consigo Grandes ancestrais Grandes Exus Grandes compadres Grandes comadres Mas por falta De conhecimento Por falta De buscar Os fundamentos Acaba Não Não tendo Progresso Que realmente Era Era pra ter Por isso que é necessário Buscar os fundamentos Saber tratar A lidar Com Os seus ancestrais Da forma Correta Uma característica Mais uma característica De quem carrega Esse Grandioso Ancestral Que carrega Os seus sete Encruzilhadas É gostar de Se vestir Bem Comer Bem E quando Se dedica A fazer Algo Sempre vai procurar Fazer o Melhor Sempre É uma característica Marcante Ou faz o melhor Ou não faz Mais uma vez Seu sete Encruzilhadas Faz Vim a solução De onde você Nem Imagina Nem Pensa Seu sete Encruzilhadas Ele traz E eu posso Falar isso Com Propriedade Tão Grandioso Exu Grandioso Exu Salve Exu E vive Exu Salve A coroa Do Exu Rei Das sete Encruzilhadas Sincretizado Com Astaroth Era meia-noite Quando o malvado Quando o malvado Chegou Era meia-noite Quando o malvado Chegou Corre e gira Corre e gira Vai chegar A madrugada Salve Salve Exu Salve Exu Das sete Encruzilhadas Um forte e leal abraço A todos E salve a força Dos nossos ancestrais Laru Exu Exu Mojubá Exu Kobacubá Exu Momosibá Exu 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 Exu